Olá pessoal, seguidor do treino em foco, uma informação rápida para vocês, essa semana do dia 13 ao dia 17, o treino em foco está fazendo uns ajustes internos no site, arrumando algumas gravações, ou seja, ajustando procedimentos internos nossos dos vídeos, então nós não teremos novas postagens do dia 13 ao dia 17 em função desse ajuste interno que eu tenho certeza que vocês vão entender. Porque a partir do dia 20, da próxima segunda-feira, dia 20, aí sim, recomeça tudo normal, as nossas séries todas normais, e aí com o material já mais ajustado, mais adequado, nós continuamos o trabalho. Então, essa semana a gente vai colocar alguma coisa para vocês reverem, alguns programas antigos no Face, para vocês ficarem sempre ligados conosco, mas algumas coisas retrô. E a partir do dia 20, como eu falei, tudo volta ao seu devido lugar. Grande abraço pessoal, até lá!